Vai aqui irmão, se eu for trazer pra vocês essa nova popacana da coca-cola feita pela inteligência artificial aí tipo assim eles colocaram tanta inteligência artificial como manual também né, mas olha que vídeo cara Pois irmão, se eu for compartilhar ali no tweet pra quem quer dar uma olhada passa lá no twist do canal, tem um link na descrição, eu vou retwittar lá pra você dar uma olhada irmãos nesse incrível comercial da coca-cola feita pela inteligência artificial do canal cara, muito bom cara. Tô fazendo um teste aqui irmão no estúdiozinho aqui pra vocês aí, depois eu venho falando aqui, eu quero trazer o Emmanuel Macron e o Elon Musk, como disse a palavra, é todos eles tem um único intento, lembra que foi o Elon Musk lá na China né, o Elon Musk também tem negócio, também tem o Tesla na China, e o Macron também foi lá na China, quando o Macron voltou e faz assim com a força total na guerra, eles tem um único intento, Apocalipse 177, os 10 reis, eles tem um único intento, dar o poder para o anticristo irmãos, eu tô trazendo mais vídeos, eu tô arrumando o estúdio aqui irmão, pra nós aí, e aí